Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac e dou boas-vindas e, claro, aloha! Bem-vindo à família Roponopono. Muito bem. Olha, no vídeo anterior nós falamos alguns pontos que geralmente fecham a porta para as nossas conquistas. Eu falei cinco pontos. Ou seja, eu faço o Roponopono, mas de repente eu falo assim, não está funcionando, não está dando certo para mim. Funciona para todo mundo, menos para mim. O que será? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. O Roponopono tem uma maneira certa de se realizar. Isso é evidente. Então, será que eu estou fazendo da maneira certa? Primeira coisa. Posso verificar, avaliar isso? Posso. O que eu faço? Entra aqui no nosso canal WhatsApp. Fala com o Dr. Paulo. Fala com os atendentes. Eles vão te dar para você o vídeo à bula. E como fazer o Roponopono corretamente. São dois vídeos que você vai entender, vai perceber exatamente por que você faz daquela maneira, daquela fórmula, daquele jeito, o tradicional. Então, você aprende não só a fazer o Roponopono, mas também entende por que você faz daquele jeito. E por que aquilo é tradicional, vem lá do Havaí. Então, tem toda a explicação nesses dois vídeos. Então, o primeiro já está aí. Segundo, agora a gente entra no tema do nosso vídeo de hoje. Nós temos dentro de nós um comportamento. Na verdade, no meu ponto de vista, esse comportamento é como se fosse uma armadilha. Isso mesmo. Uma armadilha. que vai na contramão, na contramão da prática do Roponopono. E eu vou explicar para você como você matar esse comportamento de uma vez por todas e entender que o universo, a tua vida, é feita de infinitas possibilidades. Perfeito? Então, vamos lá. Qual que é a armadilha? Qual que é o comportamento? É quando nós usamos uma expressão e essa expressão revela como nós nos sentimos internamente. Porque tudo que eu falo é como eu me sinto. Então, chegou para mim um desafio. Chegou alguma coisa nova. De repente, eu olho aquilo lá e eu falo assim Ah, Dr. Paulo, mas isso é difícil. É difícil. Eu escuto muito isso. Eu leio os comentários que são deixados aqui no nosso canal WhatsApp. Os comentários que são deixados aqui no YouTube, Instagram, Facebook. E a palavra que eu mais escuto, vejo, é a palavra é difícil. Em consultório, você transcorre para a pessoa tudo, o jeito correto dela praticar algo para ela melhorar naquela situação. Ela fala, ah, mas Dr. Paulo, isso é difícil. Eu vou te explicar uma coisa. É uma armadilha. É uma armadilha onde embaixo dela tem uma crença limitante. É isso mesmo. Uma crença limitante. Uma ideia. Uma ideia. Essa ideia, ela se chama assim, sim. Não sou capaz de mudar. Não sou capaz de alcançar algo. Mudar algo. Fazer algo diferente. Não sou capaz. É difícil. Basicamente, a ideia da incapacidade. Eu não sou capaz. E isso não é uma verdade. Eu sou capaz. Capacidade é uma coisa. Você buscar as ferramentas para você chegar até lá é outra. Então, primeiro você entender o seguinte. Esse tipo de palavra é difícil, leva a ideia que eu sou incapaz e também leva a ideia, gera em mim a autoestima baixa, por isso que nós temos curso de autoestima, autoconfiança baixa, por isso que nós temos curso de autoconfiança. Você fica insegura, você fica paralisada e você fica com uma perspectiva baixa. Ou seja, eu não consigo olhar as coisas na perspectiva de eu vou alcançar isso. A crença limitante é porque lá atrás, é lá na infância, ou muitas vezes é uma experiência anterior a essa que aconteceu um fracasso ou lá na infância uma rejeição. Então eu carrego a experiência negativa e ela vira uma crença geral. Eu generalizo. Eu tenho uma crença que vai falar assim, tudo que eu fizer, nesse sentido, para isso, para alcançar isso, é, eu não sou capaz. Vou ter um fracasso. Não vai dar certo. Vou errar. Então nós temos isso dentro de nós. É armadilha. E tem algum mais ainda. Uma experiência que eu tive negativa, que eu errei, vou dar o exemplo do relacionamento. O relacionamento não deu certo. Fiquei seis meses, um ano com a pessoa, não funcionou. Não quero mais me relacionar. Me bloqueei. Por quê? Eu não sou capaz de me relacionar. Eu tenho... É difícil se relacionar, meu Paulo. Então, de repente, dentro de mim, um erro está ditando as regras. Veja bem, se eu eruditasse as regras, você, por exemplo, não andaria. Não andaria, doutor Paulo? Não andaria. Mas por que não andaria? Quando eu sou criança, o que eu fazia mais ao aprender a andar? Caía. Caía toda hora. Levanta, cai. Levanta, cai. Se você não persistisse, você andaria? Não. Você sabe andar de bicicleta? Ah, eu sei, doutor Paulo. Mas você já caiu. Ah, já caí. Tem gente que cai na primeira experiência e já fala, é difícil, não anda nunca mais de bicicleta. Tem pessoas que andam, caiu, vou de novo. E vou de novo. E vou de novo. E anda. E cai. E anda de novo. Se todas as pessoas pensassem que tudo é difícil, não teria jogo de futebol. Por quê? Veja bem. Um joguinho. Onze pessoas correndo lá pra frente pra enfiar uma bolinha dentro de um gol. Naquele quadradinho. E é difícil. Mas o jogo, alguém não joga lá? Alguém não chuta uma vez, duas, cinco, dez, vinte e uma entra? Se na primeira tentativa ela parasse, não tem mais jogo de futebol. Não tem mais jogo de basquete. Por quê? Veja bem. A pessoa jogou basquete. A bola entrou na cesta. Ótimo. Não entrou. Quantas do jogo não entram? Cestinha do jogo. Quantas você fez a cestinha? Ah, joguei vinte e duas bolas. Entraram as vinte e duas. Agora, quantas você jogou ao total no jogo inteiro? Cento e oitenta. Pera aí. Você jogou cento e oitenta e entrou vinte e duas? É isso mesmo. É o jogo da vida. Então, uma experiência negativa, ela não vai ditar o resto da tua vida. É isso que você precisa colocar na tua cabeça. Eu tenho que tentar. Só que tem um detalhe. Com o tempo a gente cria um outro comportamento que fala que o é difícil é uma desculpa pra mim. Não. Tentar. Então tem um desafio. Não vou nem tentar. E aí o que eu falo? É difícil. Porque eu vejo aquele desafio, de repente aquilo me dá medo, me dá ansiedade, me dá insegurança. E eu falo, é difícil. Mas não é difícil. A gente se adapta a tudo. A gente tenta, acerta, erra. É a vida. Se você não tentar, como você vai saber se deu certo e funcionou? Você só precisa tentar de uma maneira inteligente. Se preparar pra isso. Eu sempre falo, a preparação é tudo. Eu me preparo pra aquilo. Ah, eu vou tentar abrir uma renda extra. Pra você tentar, você precisa aprender. Não é difícil. Eu vou aprender. Talvez eu venha com aquela desculpa que eu não quero tentar, porque aprender, aprender gasta muita energia. Eu me desgasto muito, tem que ler, tem que colocar em prática. Não tem uma coisa mais embaladinha? Não tem. Você tem que aprender. Por isso que quem tem sucesso são aquelas pessoas que aprendeu algo, viu que aquilo funciona e começou a praticar. Praticar, 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 praticar. Insistir, insistir, insistir. Até funcionar. Ajeitando, insistindo. Ajeitando, insistindo. Agora tem um detalhe. Como que eu vou, como que eu vou quebrar isso de mim, doutor Paulo? Então, primeira coisa. Quantas vezes você fala a palavra é difícil aí no teu dia a dia? Primeira sacada. Por quê? Porque geralmente eu não percebo. Eu sempre falo pras pessoas, a gente não percebe. Não adianta as pessoas virem com aquela historinha de que eu sei, eu sei, mas eu sei disso. Tem gente que sabe tudo, né? Tem gente que sabe tudo. Mas isso eu sei. Mas isso eu sei. Mas peraí. Você sabe, mas não pratica. Por quê? Porque conhecer só isso não funciona. Você tem que ir pra ação. Então, o primeiro passo é conhecer. Mas se você não vai pra ação, não funciona. E em geral, quando se trata das nossas atitudes, a gente não conhece. A gente conhece, ó, a atitude do maridão. E aí a gente critica. A atitude da esposa, a gente vai criticar. A atitude do filho, ó, meu filho tá fazendo isso só porque faz diferente de mim. Eu vou criticar. Então, eu preciso me conhecer. Primeira coisa, no meu dia a dia, é difícil. Quantas vezes eu falo? Quantas vezes eu falei isso hoje? Quando se apresentou uma coisa pra ser feita. E eu abandono. Vou dar um exemplo pra você. Nós temos sorteio no nosso canal WhatsApp todo mês. Todo mês tem sorteio de livro, curso, CDs, tudo. Sempre a gente tá fazendo um sorteio especial. Estimular as pessoas a participar. A se conectar. E só tem uma coisa pra fazer. Às vezes você tem que ir no TikTok, chegar lá, se inscrever. Você tem que ir aqui no canal do YouTube, chegar aqui, curtir, compartilhar, se inscrever. Às vezes comentar. A pessoa olha, não achei o comentário. Aí ela volta e fala assim, então, Paulo, é muito difícil isso daí. Não encontro o comentário, não quero participar. Ela perdeu a oportunidade de participar, a chance de ganhar o livro, o curso, porque ela não quer tentar. Ela dá uma desculpa porque ela não quer aprender. Então, ela nunca vai fazer o comentário lá no YouTube. Vai ajudar ela? Não vai. Tá limitando ela a ganhar alguma coisa. E outra. A mostrar o esforço pela sua tentativa. Aprender algo novo. Aprender algo novo, sabe o que acontece? Você movimenta. Ficar no velho, você morre. Eu sempre falo isso. Sempre no nosso canal tem algo novo. Tem muita gente que fala, mas de novo, é porque a gente quer movimentar. A gente precisa sempre movimentar. Sempre trazer uma coisa nova. Sempre se atualizar. Agora, se você quiser ficar parado, só fica naquilo. Aí você morre naquilo. Ficou claro? Bom, dessa forma, então, eu preciso saber. Eu sou a pessoa do difícil ou não? Eu sou a pessoa que sempre usa a expressão é difícil? Sim ou não? Não, doutor Paulo, eu não sou. Mas, às vezes, eu tenho medo de tentar. Então, vale a pena a gente fazer essa mesma perspectiva. Qual é a tarefa? Eu não sei se você lembra, há tempos atrás, que eu criei aquela tarefa do elástico. O elástico que você colocava aqui no braço. Eu não tenho elástico aqui, mas você põe no braço. Aqui no punho. E quando, de repente, você vai reclamar, você pega o elástico, puxa e solta. Dá dor. Dá o aviso. O aviso que, peraí, por que eu estou reclamando? Isso vale para reclamação, vale para pensamento negativo, vale para aquelas condições negativas. A mesma coisa aqui. Eu falei, é difícil? Pega o elástico, puxa e solta. Pronto. Quando soltar, você se pergunta, mas peraí. Será que é verdade que é difícil? E aí você vai ter que encontrar os pensamentos que levam você a fazer aquilo, tentar, pelo menos, e ter sucesso. Ter sucesso. É isso que você tem que fazer. É o desafiar. Imagina que o edifício é o macaquinho que está aí do teu lado. Ele chega aqui e fala assim, mas é difícil, é difícil, é difícil. Então o que você faz? Não. Não tem nada de difícil. Conversa com ele. Fala como se fosse a tua mente separada. Sai. Não é difícil, não. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E aí eu trago para vocês três afirmações positivas que podem te ajudar no processo de você conseguir criar segurança, afastar essa perspectiva negativa, essa ideia de que eu não sou capaz. Não tem essa ideia, eu não sou capaz. Todo potencial está dentro de nós. Você é uma semente. Está aqui dentro. Você já percebeu? Para e percebe. Uma árvore era uma semente? Uma árvore é uma semente. Uma árvore foi uma semente. Mas qual o tamanho da semente? Desse tamanho. Qual o tamanho da árvore? Gigantesca. É o potencial dela de crescer. Está dentro de nós. Deus criou a árvore para criar, para ficar bonito, para dar oxigênio. Mas não é para a gente olhar para a árvore e aprender também que ela já foi semente? Então vamos às afirmações. Primeiro, eu... Anota aí. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo também. Eu sou capaz... Eu sou capaz... Para quebrar aquela ideia. Eu sou capaz de enfrentar desafios e superá-los. Porque parece que todo desafio que a gente tem na vida, a gente se encolhe. O universo não quer que você se encolhe. O universo com desafio está querendo que você se expanda. Então... Eu sou capaz de enfrentar desafios e superá-los. Anota... Põe essa afirmação positiva no banheiro, na tua porta da geladeira, perto do teu computador, no teu celular. Toda hora que você abre, você faz a afirmação positiva. Muito bem? Segundo, eu confio, eu confio, eu confio nas minhas habilidades e vou vencer. Você confia. Você tem as habilidades aqui dentro. Elas estão como se fossem uma semente em alguma delas. Se eu regar, ela vai. Se eu regar, ela vai. É só isso. Terceiro, eu estou disposto a vencer. É para te dar aquela energia, aquela força. Eu estou disposto a vencer, a chegar lá. Eu acredito, eu posso. Então, faz uma dessas afirmações, constrói, deixa ela guardadinha. E diariamente vai regando o teu potencial, a tua semente, com ela. É isso mesmo. Vai regando, regando. Isso vai despertando. E aí, aquela sensação de incapacidade vai embora. E aí, aquela sensação de que eu não consigo mudar algo, vai embora. Não consigo chegar lá, vai embora. Consegue, sim. Você tem o potencial. Você só precisa descobrir, despertar e regar. E se você faz o ropô no pôno como uma prática diária, você para e fala, adeus, limpe em mim, todo esse comportamento negativo de acreditar que as coisas são difíceis. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sogra, para ti. E já falo para você. Nós temos um livro. Ele é digital. O livro das petições. que fala como você fazer, são mil petições, mil pedidos, dividido em várias áreas, que fala como você fazer melhor o seu ropô no pôno. Usando a petição, certa, o seu caso, o seu momento. E tem lá mais de mil separados para você se conectar, ressoar com ela e praticar. E mais, se você comprar o livro dos pedidos digital, você pode imprimir ele, inclusive, custa R$24,90. Apenas isso. Se você compra o livro dos pedidos, você ganha o livro digital, as afirmações positivas para o sucesso. É só para sucesso. Tem 100 afirmações positivas para sucesso. Meus negócios, minha empresa, tudo que relativo a sucesso financeiro. A abundância, para a confiança, para a gratidão, que estão conectadas à prosperidade. Então, segue a dica para você. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Pratica, faz o exercício do elástico. Começa a perceber, quando eu falo a palavra difícil, conversa com o teu macaquinho, show macaquinho. Não é difícil, não. Eu vou conseguir. Eu sou capaz de enfrentar desafios e superá-los. Eu gosto dessa afirmação. Para mim, ela é bem funcional. Eu prefiro, né? Tem pessoas que, às vezes, não confiam em si. Então, eu coloquei aqui. Eu confio nas minhas habilidades, nos meus potenciais. É isso aí. Você faz de acordo com aquilo que ressoa melhor para você. Para mim, a primeira e a segunda são incríveis. Essas são bem funcionais. Ok? Então, praticar, fazer. E aí, você vai ter o resultado. Bem, vem participar do nosso canal WhatsApp. Se você quiser comprar o livro das petições, canal WhatsApp. Se quiser receber mensagens diárias, nós falamos essa semana sobre preocupação. Tudo o que você precisava saber sobre preocupação. E eu vou deixar aqui em cima, ó. Apareceu? Apareceu. Clica aqui. Entra no link do outro nosso canal do YouTube, onde estão os nossos podcasts. Quer aprender sobre como sair da preocupação? Só clicar aqui. Pronto. Você chegou lá. Vai ouvir. Vai entender. Vai praticar. Vai melhorar. Muito bem. Mensagem dada. Agradeço a sua presença aqui no nosso canal. Encontro você no próximo vídeo. ou lá na nossa comunidade. Ho'oponopono. Mensagem de sabedoria no WhatsApp. Um forte abraço. Claro. Aloha. Um forte abraço. Tchau. Um forte abraço. Amém. 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 Amém.